Oi gente, eu sou a Menina de Prata. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma resenha completa desses batons da Kirave. Ele tem um efeito vinil. Tô aqui com a coleção completa, todas as cores, pra mostrar pra vocês. Vou deixar aqui do lado o vídeo passando tudinho sobre eles. Esses batons da Kirave prometem um efeito espelhado na boca. Tô utilizando uma das cores e eu acho bem legal. Ele não mela como aquele gloss que fica pegajoso, nada disso. Deixa a boca bem hidratada e deixa esse efeito super legal. Ele contém seis cores, dessas cores vem quatro gramas cada uma. Ele é líquido, tá? A aplicação é super fácil. Nada de ficar escorrendo, não deixa aquele efeito que a gente parece que tá derretendo, nada disso. E ele fica super tranquilo na boca, fica muito bom e eu gosto bastante. Principalmente eu que não gosto de nada que fica melequento. Esses batons já ganhou meu coração. Como ele não é efeito mate e tem esse efeito aqui espelhado na boca, sendo mais molinho, mais molhado. Claro que a durabilidade dele não é daquelas grandes, super duráveis, não. Mas nada que a gente não possa retocar e ficar com esse efeito aqui que é super legal. Eu achei esse toque de vinil super chique, bem elegante e diferente, tá? Nunca testei batom assim, já tô apaixonada, já são os meus queridinhos. Porque o efeito fica bem legal, dá um efeito de bocão também. Então a gente não precisa aplicar um batom efeito mate e querer um gloss por cima pra ter esse efeito. O batom mesmo já faz o efeito por completo. O preço deles eu vou deixar aqui pra vocês na tela, o maior preço e o menor preço. Mas claro, os produtos da Kirave são produtos super baratinhos que cabem no bolso de qualquer pessoa. Bem barato mesmo, tá? E o melhor de tudo que a qualidade é muito boa sim, mesmo ele sendo tão baratinho. Não são testados em animais, que isso também é um ponto super positivo pra marca. E eu acho super legal e merece todo o reconhecimento no mercado, em todas as redes sociais. Infelizmente ele não tem a numeração na embalagem, mas isso não é nada de se preocupar, porque os tons deles são bem reconhecíveis. São três tons mais neutros e três tons mais coloridos. Os três tons mais neutros são esses marrom. Ele tem na cor um mais clarinho, um médio e um marrom mais escuro. Então é super reconhecível, é bem fácil de você identificar. E as outras três cores também são bem fáceis de reconhecer, como laranja, roxo e rosa. Então não é uma coisa difícil da gente identificar, porque não tem vários tipos de tom da mesma cor. Então são cores fáceis de você poder ver uma pessoa utilizando e poder comprar. Pra mim esse kit de batom vinil tá mais que aprovado. Vou deixar aqui nos comentários fixados pra vocês o Instagram da Kirave, pra vocês irem lá conhecer. Ver como que é a marca que eu super aprovo. Eu gosto bastante e eu uso faz muito tempo, tá? Porque pra mim são produtos BBB que a qualidade são excelentes. Vale bastante a pena. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanha lá no meu Instagram, Menina de Prata Oficial. Lá eu posto tudo em primeira mão e depois eu trago a resenha mais completa aqui pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!